Eita, olha só a proposta desse vídeo, esses são 7 melhores prováveis animes de outubro de 2021. Uma lista completa, quentinha, direto do forno pra quem gosta de acompanhar aquelas cenas mais fodas. E eu vou lançar logo um desafio aqui no início do vídeo pra vocês. Quem souber quantas vezes o Tanjiro passou aqui no vídeo, vai ganhar uma wife lá direto da minha fábrica na Polônia. Então já deixa o like aí, inscreve no canal pra receber mais vídeos e bora lá pro primeiro anime da lista. E fala aí meus parçãos, salve pros aluno, Gojo-san aqui. E esse primeiro aqui já chegou arrebentando com tudo. Mano, o Geralt tava esperando por ele, não é mesmo? Vem aí a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Na história você acompanha um garoto do bolsista, via dessa parte, que após perder quase toda a sua família em um massacre feito por Michael Jackson. E ter sua irmã transformada em uma dessas criaturas, ele deseja se tornar um caçador desse treco aí. Afim de se invigar e procurar uma cura pra mudança da sua irmã. Esse anime é ótimo, bem aclamado pelo público, e se você assistiu e não gostou, você tem problema. Brincadeira. A segunda temporada promete e é isso, mano. Mushuko Tensei. Na história um cara de 34 anos com uma vida horrível de merda, acaba reencarnando em um corpo de um bebê de uma família de aventureiros. Comemora da sua vida passada e uma enorme aptidão, ele está determinado a aproveitar sua nova chance ao máximo sem repetir os erros do passado. Essa já é a segunda temporada, a primeira foi top demais. O moleque é super tarado, esse anime sofreu muito hater também. Enfim, mano, só você assistindo pra você entender esse anime aqui. A história acompanha um assassino que foi reencarnado em um mundo de fantasia. E percebendo essa nova possibilidade, ele decide que irá usar seus conhecimentos da vida passada e suas novas capacidades mágicas pra se tornar um assassino mais incontrolável de todos os tempos. Isso anime me promete demais, mano. Quem é que não pode assistir umas coisas dessas? Me diz. Que é melhor do que um assassino, tentando ser um assassino melhor ainda. Isso aqui vai ser perfeito, confia. Prometo que não vai ser nada chato. Que o Ketsuki Sugo no Shino. A história acompanha a Draluke, um vampiro extremamente fraco que pode morrer até mesmo com susto. Em um certo dia lá, o castelo dele é destruído e o Draluke se vê forçado a juntar com o Ronaldo, um caçador de vampiros. Ronaldo, mano. Ele é muito no Corinthians. Por mais que o Ronaldo não seja a favor da parceria, os eles acabam se juntando pra evitar os mais diferentes inimigos. Por mais que o Draluke acabe sempre sendo morto de alguma forma em meio disso. Esse aqui tem um estúdio bom, né? Bom pra caramba. Ele vai ser provavelmente focado em comédia. A animação acho que promete bastante. E eu só prevejo coisa boa vendo esse anime, mano. Tem tudo pra estar em alta nessa temporada. Comissão A, Communication, Shougar e Rissu. A história acompanha a Comishou, uma das garotas mais bonitas da escola. Ai, Jesus. Que comumente é conhecida pela sua aura de superioridade e frieza. Porém, muitos não sabem que essa presença superior é resultado de uma completa falta de capacidade de comunicação. E agora cabe a Hito-Hito Tadano, o único que sabe o problema dessa garota, ajudá-la a aprender a se comunicar melhor. Isso aqui promete demais, né? Quero assistir isso aqui logo quando lançar o primeiro episódio. Ah, promete demais, mano. Ave Maria doida, essa lista tá top demais. Mieruko-chan. A história agida em torno de Miko. Uma garota comum que em um belo dia começa a ver as criaturas assustadoras e grotescas por todos os lados sem qualquer explicação. Na tentativa de se manter calma, ela decide ignorar todo o medo que está sentindo e fingir que os fantasmas não existem. Mesmo que pra isso ela tenha que lidar com umas situações meio bizarras, tá ligado? Mano, esse aqui vai ser o mais divertido de todos os tempos. Não é possível. Você já viu uma combinação dessas? Terror e comédia? Eu acho que não, né? Meu, esse aqui tem tudo pra ficar ali na terceira ou quarta colocação. Das melhores da temporada, com certeza. Eu acho que vai valer muito a pena acompanhar. Só assistir aí pra ver no que vai dar. 8-6. Parte 2. Com o súbito ataque do exército do Império Inimigo, a República 85 Distrito foi forçada a tomar algumas atitudes drásticas, sabe? A história acompanha os dramas e os dilemas dos membros do 86 Distrito, acompanha suas perdas e superações em meio a uma guerra que nem mesmo reconhece sua existência. Esse anime joga um pouco pro lado do romance e tá indo lá pra sua continuação nessa temporada. Eu assisti a primeira e fiquei bem empolgado com a segunda devido na animação e a história, surpreendentemente empolgante. Nossa, vale muito a pena assistir isso aqui. O autor desce a canetada, mata geral, sem dó. Bom, essa aqui foi a parte 1 da apresentação dos animes dessa temporada. Se você curtiu o vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante pra mim e pra você também, pra você receber mais esses vídeos gostosos, tá ligado? É, mano, é isso aí, o vídeo já vai ficando por aqui. Mas calma aí, calma aí, calma aí, ó, calma. Quantas vezes o Tangiro passou, não esquece, hein? Eu vou ficando por aqui até a parte 2, um abraço do Gojozinho aqui e fui!